Nossa galera aqui até que é de boa, não é que nem você entrar no esconderijo dos vagos não, ou dos balas, falar com Jamal, diga aí Jamal Maçarico de corte Tá, vamo lá Aqui? É, deve ser dentro do galpão né Maçarico de corte, onde está você? É, às vezes fica nos cantinhos assim Opa, já achei Beleza, às vezes tem que sair rápido porque tem inimigo, não falei? Leve o maçarico de corte até o ferro velho É, se eu tivesse de carro eu ia ter que finalizar aquele camarada lá Ah, mas eu tô aqui ó, do lado do Monte Chilliard É pertinho E lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, são vídeos novos todos os dias A gente já tem mais de 15.500 vídeos no canal atualizados, todos aí pra você poder maratonar à vontade, todos de graça E se você quiser jogar online com a gente, basta ser membro ativo do canal há mais de 3 meses Mas, clicando no botão seja membro Não, só GTA não, GTA, Minecraft, Assassin's Creed eu tenho quase todos, eu ainda vou conseguir fazer todos É porque o jogo não é muito barato não, mas tem mais de 200 playlists com jogos diferentes, galera Sim, GTA e Minecraft são os que eu mais jogo, digamos assim De GTA mais de 5.000 vídeos fácil, de Minecraft mais de 3.000 Tem, tem tutorial também Tem inclusive playlist exclusiva de tutorial só pra GTA, só pra Minecraft Nesse canal aqui você tem de tudo, não perde nada aqui, galera E aqueles que clicam em ser membro me ajudam a continuar com um bom serviço aqui do canal Mas, se você não puder ser membro, seu like e o compartilhamento do vídeo já ajudam pra caramba Estamos levando o maçarico de corte pro ferro velho pra já iniciar a missão pra ir atrás do veículo Tomara que não bugue que nem das últimas vezes, né, que demora um século pra você conseguir Não, não era pra soltar bomba Agora a polícia vai querer encher o saco Vamos entrar logo? Antes que a polícia fique animada Tarefa concluída, maçarico de corte foi obtido E agora, em hora da verdade Não deu pra fazer tudo Bora fi! Tchau tchau! Tchau tchau! Obrigado.